Eu não aguento mais tanta ligação Foi você que me mandou embora E agora pede meu perdão Uma história tão bonita que a gente viu E o culpado não fui eu Não fui eu E agora quer dizer que está arrependida E quer voltar pra minha vida Mas deixa eu te dizer eu não te quero mais Você foi acreditar em suas amigas E ou conversas e intrigas Mas deixa eu te dizer eu não vou voltar atrás Eu não vou O trato que me distraçou E um cachorro só me humilhou Por um milhão não quero ser o amor Eu não vou O trato que me distraçou Por um cachorro só me humilhou Por um milhão não quero ser o amor Por um milhão não quero ser o amor Eu não aguento mais tanta ligação Foi você que me mandou embora Por um milhão não quero ser o amor E agora quer o meu perdão E uma história tão bonita que a gente viu E o culpado não fui eu Não fui eu E agora vem dizer que está arrependida E quer voltar pra minha vida Mas deixa eu te dizer eu não te quero mais Você foi acreditar em suas amigas E ou conversas e intrigas Mas deixa eu te dizer eu não vou voltar atrás Eu não vou O trato que me distraçou E um cachorro só me humilhou Por um milhão não quero ser o amor Eu não vou O trato que me distraçou E um cachorro só me humilhou Por um milhão não quero ser o amor Deixa eu te dizer eu não vou O trato que me distraçou E um cachorro só me humilhou Por um milhão não quero ser o amor Eu não vou O trato que me distraçou E um cachorro só me humilhou Por um milhão não quero ser o amor 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 Você me tratou igual cachorro E aí, ó, queira diferente Você tá sinto agora, ó Que? Fui na pegada de Lula E aí, ó, em frente, né? E os cristãos e irmãs E na minha etapa de Azeite Salve, Jalma, Miguel. Salve, Rui, Alessandro.